E aí rapaziada desse vídeo na área, mais um vídeo aqui começando para o canal. Bom, como vocês puderam acompanhar em outros vídeos, se você não é inscrito aqui no canal, não conhece, está entrando aqui agora, já te convido a se inscrever no canal. Se você curtir esse conteúdo, deixe seu like e acompanhe os vídeos anteriores para você saber o que aconteceu com esse cara aqui, que agora ele está em casa, está um pouquinho diferente, foi feita a pressurização na AMS Garage do meu amigo Michael, nos outros vídeos mostrando um pouco do trampo dele, que ele trabalha com escapamento e pressurização. Então, agora o carro está em casa e esse é o momento que eu tenho que fazer algumas coisinhas aqui, que é a questão de pintura, fazer uma estética. Eu tinha falado nos outros vídeos que esse tubo aqui eu não ia usar, não tinha pedido para ele fazer o trabalho dele, nem inox, nem alumínio, porque primeiro ele não consegue fazer as soldas ainda. Ele não tem o gás, o arame para poder fazer, beleza? Só que eu pedi para ele fazer galvanizado mesmo, porque vai ser preto. Tá, eu vou pintar de preto e boa. Então aqui, vamos começar alguns processos. Eu já, como o carro já está hoje aqui, vai ter um evento aí que eu devo aí com um amigo, então, assim, eu já devo fazer pelo menos aqui, tirar toda essa pressurização que ele montou, pressurização, tirar intercooler, vou tirar essa chapa aqui, vou tentar pintar ela também, radiador, vou tentar dar um tapa também, não sei, né? Então, eu vou ter que fazer algumas coisinhas aqui só nesse pequeno período, porque eu também vou ter que mexer ali na turbina também, que soltou uma paradinha também, eu soltou a abraçadeira, eu vou ter que soltar a parte fria dela também. Então, de qualquer maneira, eu vou ter que desmontar isso aqui tudo para me facilitar a vida. Eu vou ter que pintar mesmo, então, tá tranquilo. Então, eu vou mostrar um pouquinho aí para vocês, tá? O carro está bem bacana, ainda vamos fazer uns testes acelerando para ver como é que está o lag, né? Com certeza o lag aumentou, como é que vai ser a temperatura do ar, enfim. Vocês vão acompanhar tudo aí ao longo da semana, se vocês ficarem ligados aqui no carro, beleza? Então, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, curta os nossos apoiadores lá no Instagram, o único performance é Displatec, e é isso aí. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui você encontra kit de embreagem para o seu projeto, embreagem HD, multidisco, de cerâmica, entre outros. Link na descrição. Único Performance, a sua loja de peças de performance para seu carro turbo, original ou aspirado. Entregas para todo o Brasil. Link na descrição. Tchau. 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 Bom, rapaziada, eu pulei algumas etapas aqui, porque chegou um amigo meu. Eu tive que dar uma bola para ele na suspensão do carro dele, então eu acabei que fui mexendo, ajudando ele a mexer no carro dele e eu fui adiantando as outras coisas aí. Porque logo o processo que vocês viram aí de, que foi eu limpei aqui as soldas, porque elas estavam pintadas com spray preto, fosco, que ele é sintético, e quando a gente vai pintar de PU, se a gente pintar por cima ele começa a arrepiar. Então o que eu fiz, eu limpei bem, lixei o tubo, como mostrei lá no vídeo e tal, tudo bonitinho, e joguei essa cobertura aqui que vocês estão vendo aqui, ela é a Wash Prime, que é para criar um fundo nas bases metálicas ferrosas e não ferrosas. Então eu criei um fundo para uma melhor fixação da pintura que eu vou fazer de preto, inclusive até a admissão do meu carro, ela tem esse fundo aqui, justamente para criar uma aderência maior no alumínio. Então eu pintei aqui todas as peças, inclusive essa chapa aqui que fica em cima, ali é um defletor do radiador, eu dei uma lixada nela também, que ela é brilhante, e passei o Wash Prime também, que ela também vai ser preto, brilhante. Beleza? Só que essa aqui, como ela ficou no chão, ela caiu nos negócios, eu não tenho aqui lugar para pintar direito esse tipo de peças, então acabou que grudou mais bagacinho aqui, mas isso é até tranquilo. Então, ó, já secou, porém, né, ao toque, né, mas só que final, isso aqui só vai secar amanhã, são 12 horas, então elas estão pintadas e eu vou largar aí, entendeu? Então amanhã eu devo atualizar aí vocês aí de mais alguma coisa, beleza? Então, eu já separei a tinta e tal, agora eu tô aqui na arrumação aqui das bagaças aqui. Cansado, velho, é, o bagulho cansou, então, é, amanhã às vezes a gente continua esse vídeo aí, que amanhã eu devo pintar essas peças aí. Bom, rapaziada, eu pulei algumas etapas, porque não dá para ficar mostrando, pintando a parte da pressurização, todo aquele pó de voando, principalmente da tinta. Pior ainda, o de verniz, ele gruda na lente, então eu preferi não filmar para não ficar dando problema, não gosto de ficar passando nada, danificar aí, alguma coisa do tipo. Então, eu já tenho aqui uma das peças já pintadas, já secou, vou mostrar aqui para vocês como é que ficou. Esse aqui, ó, é o resultado aí, ó, final de uma das pressurizações, eu pintei todas, tá? Mas eu já estou mostrando uma aqui para vocês, olha como é que ficou aí, ó, o bichinho. Olha, ó, olha o brilho, cara. Achei que ficou muito top, mano, muito top mesmo. Ficou muito bom, agora está ficando marcado com o meu dedo, né, mas tudo bem. Ficou muito bom. Aí eu não, eu decidi não mostrar, entendeu? Mas aí, ficou do caramba, mano, ficou do caramba. Pintei até, deu uma, é, nas soldas aqui, ó, não sei se vocês vão perceber, até nas soldas, deu uma suavizada, né, o verniz, com a tinta, deu uma suavizada na solda também. Então, ficou muito bacana. E fica fácil de limpar, tá? Estou abandonando o fosco, né, por mais que seja legal, tá, mas ele fica com um aspecto muito russo. Então, vou estar brilhante, fácil de limpar, você passa ali uma esponja limpa, fácil, entendeu? Então, vou agora, eu vou instalar ali no carro ali, porque eu já resolvi o problema da turbina. Ai, que era, que eu tinha falado para vocês que ela soltou, cadê? Acho que o pitoco está aqui, ó. Ela soltou esse pitoco aqui, ó. Quando veio pressão, ó, eu tinha até feito um vídeo que eu falei que o carro ficou broxa e tal, só que eu não sabia. Essa pecinha tinha saído da turbina, aquilo, tem essa parte aqui, ó, de borracha, que cria uma certa resistência lá e ela não sai. Então, isso aqui estava lá. Aí, eu ia, o que eu ia fazer? Na turbina antiga, ela era furada. Porque aconteceu o mesmo problema. Ela era furada, eu passei um, um, uns parafusos aqui e ela ficou guardada, ficou lá, fixada. Beleza. Só que aí, eu ia fazer isso nessa turbina. Está bem escuro aqui, cara. Mas, eu ia fazer isso nessa turbina, só que eu consegui colocar o mangote. Não sei se dá para ver aqui, acho que não, está bem escuro. Mas, eu consegui botar o mangote, tá, pessoal? Está ali, ó. Consegui colocar na boca de fora da turbina, né? Muito bom. Porque aí, eu não preciso furar a turbina nem nada. Então, eu vou montar a parte de baixo aqui. Não vou nem deixar a câmera filmando aqui. Porque isso aqui, eu preciso de uma certa atenção. Porque ele entra, ele tem forma de entrar. Depois, tem que montar aqui a válvula, aqui nessa parte aqui também, enfim. Mas, caraca, ficou muito bonito. Nossa, mãe. Que brilho, mano. Que brilho. Só não ficou melhor, cara, a pintura, porque o espaço aqui não ajuda, tá? Tem uma peça lá que eu esqueci o nome. Acho que é separador que se fala. Que ela separa a água que para no reservatório do compressor. Só que eu acho que ele está meio baleado. Eu tenho que comprar outro filtro, ó. Porque passou um pouquinho. Eu não sei se foi sujeira, ou se foi as gotinhas de água. Mas, cara, tirando isso, mano, ficou muito da hora. Muito da hora mesmo. Então, eu vou adiantar aqui, que eu já soltei ela. Tive que soltar aqui a parte fria dela aqui. Isso aí. Deixa eu só colocar a parte de baixo aí, gente. Já volto. Enfim, consegui instalar aqui, galera. Caramba. Deu um trabalho da... Mas já está aqui, ó. Se está bem iluminada aqui, essa lâmpada é um pouquinho fraca. Mas olha como é que ficou aí o motor aí, ó. Ficou bonito, né? Aqui, ó. Só infelizmente, né? Pela cor dessas peças aqui, né? De outras também. Está destoando, né? Da pintura nova agora, né? Brilhante. Até o reservatório que eu pidei de... De fosco também. Está destoando do... Das outras peças. Mas isso aí, vou fazer o seguinte. Mais pra frente, né? Com o tempo, eu vou... Tirar algumas peças e vou pintando devagar. Porque vai dar muito trabalho, entendeu? Eu não estou com tempo assim pra ficar pintando peça, nem nada. Então, eu não vou tirar tudo, parar o carro pra pintar as peças. Podendo estar aproveitando agora o carro com intercúleo. Então, eu não vou fazer essa loucura agora. Vai ficar o motor feio do jeito que está? Vai. Mas, com pouco tempo. Então, assim. Uma hora eu tiro. Eu acho que a única coisa que eu não vou pintar vai ser o coletor de admissão. Tá? O coletor de admissão, cara... Pra tirar, eu vou ter que desmontar aqui a pressurização. Possivelmente, eu vou ter que tirar o intercúleo. Vou ter que tirar a pressurização lá embaixo. Mas, vou ter que tirar a turbina pra poder sacar. Porque a turbina, ela atrapalha de tirar alguns parafusos que estão aqui. Os outros até saem. Agora, os parafusos que vão aqui atrapalham. Então, eu não vou pintar. E outra. O intercúleo... O intercúleo não. A admissão que eu vou colocar aqui, eu vou usar oito bicos. Então, eu já tenho uma igual a essa aqui, só que ela é oito bicos. É até por isso que, assim, fica estranho ter esse espaço aqui. Fica. Só que esse espaço aqui, ele tá sendo pensado pro oito bicos. Que ele vai vir mais ou menos com os bicos até aqui, assim, ó. Então, não vai ter válvula pra atrapalhar. Não vai ter nada. Por isso, até que a válvula mudou de lugar. Tá? Nem ela, assim. Eu tava pensando em botar ela virada assim, ó. Virada pra cá, pra baixo. Mas, tava preocupado com o calor da turbina, enfim. Então, eu falei, não. Vamos tirar ela daqui e vamos colocar outro lugar. Então, ela tá aqui embaixo aqui. Que, inclusive, eu tenho que ligar ela. Que eu esqueci. Então, assim, ela vai ficar aí por enquanto. Eu devo... O mais fácil que eu devo fazer aí, talvez, pro mês que vem, seja a pintura da tampa de válvulas. Que é mais fácil. Tá? Porque aí, não tem problema com junta, nem nada. E, normalmente, não sei se essa junta vai estar cansada. A gente aproveita e troca também. Se for o caso. Mas, vai ser o mais fácil eu pintar essa tampa aqui, ó. Só pra gente ter uma... Ah... Ter um ambiente aqui no motor melhor, né? Aí, vai ela. E, depois, mais pra frente, eu tiro a ventoinha do radiador. Não sei se eu vou trocar ou se eu vou pintar essa carcaça aqui. Pinto de... De brilho, né? Enfim. Tem alternador também pra pintar. Enfim. A caixa eu vou ter que pintar de novo. Tem uns outros itens aqui. Que, mais pra frente, eu vou ter que ir pintando eles. Principalmente essa barra também. É outra coisa que tá destoando demais do motor. Vermelhão. Não tem nada a ver aqui. Ela vai virar preto brilhante. Então... Ou melhor. Galera, eu falei que era a tampa, né? Mas, possivelmente, quem deva virar preto na próxima aí, deve ser a barra. Pra ser mais fácil de tirar. Tá? E, depois, por fim, vai ser tampa e vai vindo outras coisas. Outras coisas também é... Tirar o intercooler. Pra pintar essa parte de cima aqui. E, de repente, fazer até uns detalhes. Deixar só... Aqui, ó. Só deixar a parte de refrigeração. Deixar ela na cor original. Não mexer, não. Agora... Pegar aqui, assim, ó. Tipo, a parte lateral, né? Pegar e pintar de preto. Entendeu? Fazer algumas... Pois é. Mesma coisa no radiador, tá? Pegar aqui na parte de cima. Lateral. Deixar ele preto. Tá? Pra não ficar mostrando muito assim. E... E assim. A gente vai... Fazendo alguns detalhes no carro. Beleza? Então... Eu achei que ficou muito bacana. Então, eu postei bastante foto no Instagram. Tá bom? Que tem aí que eu mostrei no início do vídeo. O... A minha arroba aí. Arroba DCVideos com dois vezes. Tá? É... Então é DCV Vídeos. Tá? Então... Agora a gente vai... Utilizando aí. Vamos ver qual é. E... É isso aí. Beleza? Então é isso aí que eu queria passar pra vocês. Ficou bem legal. Inclusive até essa chapa aqui. Pra soltar um pouquinho mais alto aqui. Eu vou ter que ver isso aqui. Pra ver se eu consigo baixar ela um pouquinho. Ah... Ainda não prendi aqui, ó. Tem que prender aqui. Ela já abaixa um bocadinho. Eu só prendi aqui, ó. Prender aqui. Já era. Beleza? É isso aí, rapaziada. Em breve a gente vai deixando esse carro aí top de novo. Beleza? Agora eu vou guardar tudo aqui. Tem uns vídeos pra editar. Mas pelo menos o carro tá montado. Vou baixar ele aqui. Vou ligar ele um pouquinho. Só pra ver como é que ele tá. E... Boa. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. E aquele abraço. Tchau.